Nunca foi tarde a cansar o objetivo planificado Em canto a canto estão preparados como é fraco não me espanto Passo é passo, 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 para Agora lida onda, 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 agora lida onda, onda, onda Agora lida onda, 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 agora lida onda, onda, onda Me pauso, depois da música do Grotão, vou mostrar mais uma vez que eu sou bom Sou da água original, saí do sul bem pra capital, sou uma pessoa não marginal Sou passando na marginal, a curtir o carnaval Não sou do Seja, não é do Azenão, mando um abraço pro Xebranão Os 15 quadros e o Lopes, os homens, são grupos que não me deixam mal O Mani, a Mananema, são pessoas que sempre me dão São pessoas que sempre me dão, sempre me dão Passo é passo, 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 passo Passo, 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 A cama já amanheceu, mas um dia que apareceu De mais breve tem confusão, escrevo pra ter mais razão Mas a correr, evitei, pra não morrer, não vou romper Quem me confortava perder pé, estou a cantar tanto é difícil Tem orgulho com tudo que eu fiz, cantar é tão não é coragem Vou cantar pra me enviar mensagem Vou cantar pra me enviar mensagem Passo é, passo, passo Passo é, passo, passo, para Agora lita onda, onda, onda 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 E se vai perder cara Passo é, passo, passo Passo é, passo, passo, para Abraço vai pra mim, estresse e destresse Sem esquecer a Miami City e os beija Os lobisomem, família, chebra na pontuação sempre Agora lida, anda, 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 vamos saber até no bilhete